Eu creio no poder dos joelhos que se dobram Das lágrimas que caem Quando não sabe o que falar Do soluço que atrapalha as palavras Entra no quarto e começa a orar E quando o louvor conta tua história E você pra Deus começa a cantar Não importa tua voz Ou se erra a letra Mas sabes que Deus te escuta E do teu lado está E Ele te diz assim Eu vi nas madrugadas Quando você orou Senhor meu pastor Meu amor A paz Senhor velhinha de Jesus Se sinta assim Queridos de Deus Abraçado por esse Pai maravilhoso Um dia abençoado Que Ele possa nos trazer neste dia Toda a direção dirigida Que nós possamos receber O Espírito Santo de Deus Que Ele tem pra mim e pra você Nesta manhã Em nome de Jesus Muito bem amados Vamos fazer uma Antes nós queremos pedir Que você se inscreva aqui no canal Compartilhe esta mensagem Compartilhe nas suas redes sociais Leve a palavra de Deus Aqueles que ainda precisam ser alcançados Leve a palavra de Deus Nas suas redes sociais E assim vocês estão fazendo Cuide de Jesus Amém amados Vamos falar hoje sobre Um dos motivos que leva as pessoas A não serem abençoadas Por que que eu não sou abençoado? Quantas pessoas não dizem isso? Por que que Deus não me abençoa? E eu ouço tantos testemunhos De tantas pessoas abençoadas Mas não recebo a bênção Vai ser interessante a gente falar sobre isso Nós vamos fazer uma oração inicial Depois vamos com a mensagem E nessa mensagem Nós vamos falar sobre Um dos motivos que lhe tira a bênção Aleluia Vamos orar agora Pai Santo, Deus amado Deus querido Nós estamos aqui na tua presença Deus agradecendo por mais este dia Pedindo Pai querido Que o Senhor tome em tuas mãos As nossas vidas Pai Senhor tu sabes Tu sabes o que cada um de nós Realmente precisamos A tua palavra diz Deus Que antes que a gente venha abrir a boca O Senhor já sabe o que vamos dizer Sim, Senhor Então por isso Pai Nós louvamos o teu nome E agradecemos por um Deus Que é onisciente Onipresente Onipotente Um Deus que está sempre disponível Para atender o teu povo Abençoa Pai Abençoa Pai todos que estão conosco agora Para que sejam cheios do teu Santo Espírito Que tenha direção da tua palavra E que possam conosco E que possam meditar nesta mensagem Que vem agora É isso que nós pedimos Deus E já agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Muito bem amados A gente vai falar um pouco sobre esse motivo É claro que existem muitas coisas Que as pessoas fazem E que distanciam elas de Deus Mas o que é assim que mais afeta uma pessoa Qual é um pecado assim que Deus olha e diz Você não merece Por isso eu não te dou Vamos falar sobre um pecado terrível Que chega a ser comparado A feitiçaria Mas pastor Que pecado é esse? É o pecado Da rebeldia A rebeldia é um ataque Contra um poder Ou uma autoridade Que está em vigor O primeiro pecado Foi um pecado de rebeldia Cometido pelo homem Adão e Eva Desobedeceram a ordem direta de Deus De não comerem do fruto proibido A Bíblia Faz vários avisos Contra rebeldes Indica claramente Que os rebeldes Sofrem consequências negativas Mas cedo ou mais tarde Eles vão ter um encontro com Deus E vão saber quem Deus é E Deus Ele abomina a rebeldia Veja o que está escrito No livro de 1 Samuel Capítulo 15 Versículo 23 Pois a rebeldia É como o pecado da feitiçaria Está vendo? A arrogância Como o mal Da idolatria Assim como você rejeitou A palavra do Senhor Ele o rejeitou Como o rei Aleluia Nesse momento Saúl Tinha feito O oferecimento De holocausto A Deus Ele tinha se rebelado Contra uma lei de Deus Holocausto Era para ser oferecido Pelos Sacerdotes Samuel Samuel Era o sacerdote Saúl Saúl com medo De perder o apoio Do povo Não confiou em Deus E ofereceu E ofereceu o holocausto Foi considerado Rebelde Aleluia E Deus o rejeitou A partir daquele dia A palavra de Deus Associa a rebeldia Amor A maldade Verdade Quem foi que se rebelou Contra Deus No trono de Deus Na casa de Deus Lúcifer Satanás Que pregou Para os seus Anjos Os anjos de Deus Que ele iria Erguer um trono Mais alto Que o de Deus Que ele seria Mais poderoso Do que Deus Ah Deus não aceitou Botou ele Para fora do céu E rompeu Com ele As relações Por completo Para todo o sempre Rompeu Rompeu para sempre A relação ao celular Querendo repetir O que eu estou falando Veja o que diz Provérbios 17, 11 O homem mau Só pende para a rebeldeia Por isso Um oficial impiedoso Será enviado Contra ele Você está vendo a palavra Dizendo que Um homem mau Pende para a rebeldeia E por isso Um oficial Está falando Um homem da lei Vai ser enviado Contra ele Não é assim Que acontece Não é assim Que a gente vê Por exemplo As pessoas Que se rebelam Contra as autoridades Eles encontram Problemas pela frente Por que? Porque se rebelaram Contra as leis Contra aquilo Que foi estabelecido Pela sociedade Olha o que diz Hebreus 3, 15 Por isso É que se diz Se hoje Vocês ouvirem A sua voz Não endureçam O coração Como na rebelião Está vendo aí? Aleluia Não endureçam O seu coração Como na rebelião Deixar de ouvir A voz de Deus A verdade é que Deus Ele tem um amor Muito grande Por quem é obediente Ainda ontem O presbítero Ellison Estava pregando Uma palavra Maravilhosa No culto Da quarta-feira profética E eu chamei a atenção Para uma mensagem Que está em Números Capítulo 12 Eu estava dizendo Você sabe por que Que Deus Não aceitou A afronta De Miriam E de Arão Que eram irmãos De Moisés Contra eles No capítulo 12 Aqui Você vê Deus Castigando Miriam Castigando Miriam No livro de Números Castigando por que Castigando por que Eles afrontaram Moisés E Deus Não gostou Daquilo A palavra Vai dizer Que Moisés Era o homem Mais manso Da terra E aí você diz Mas por que Que Deus Falou para eles Assim olha Com os profetas Com vocês Eu falo em sonho Eu falo em profecias Mas com Moisés Eu falo boca a boca Aleluia Ele estava falando Da intimidade Ele estava dizendo O que eu falo Moisés repete Ele faz o que eu mando Ele é obediente Mas Moisés Chegou a ser um rebelde Não rebelde contra Deus Mas foi um rebelde Quando matou um dos egípcios Querendo fazer justiça Com as próprias mãos E por isso ele foi Para as terras de Miriam E lá ficou E lá ficou 40 anos Na faculdade de Jeová Ah tem muita gente Na faculdade de Jeová Exatamente porque Não aprende A esperar A voz de Deus E ser obediente A voz de Deus Veja o que diz aqui Efésios 5,6 Ninguém os engane Com palavras tolas Pois é por causa Dessas coisas Que a ira de Deus Vem sobre os que Vivem na desobediência Você veja que Deus Ele ama tanto A obediência Que ele diz Que o crente Tem que ser obediente As autoridades É verdade Então quem se rebela Contra as autoridades Está se rebelando Contra Deus Porque Deus diz Que nós devemos Respeitar as autoridades Porque não existe Autoridade que não seja Constituída por Deus Né Veja que Zacarias Capítulo 7 Versículo 11 Mas eles se recusaram A dar atenção Teimosamente Viraram as costas E taparam os ouvintes Isso aqui é aquilo Que acontece muitas vezes Com os filhos Que os pais Estão falando alguma coisa Não, não, não quero nem ouvir Não quero nem ouvir Não quero nem saber Às vezes o próprio marido Diz para a esposa Não, não quero nem ouvir Cala a boca Não quero ouvir isso E naquele momento Ele está sendo rebelde E essa rebeldia Vai trazer problemas Para ele Porque se você se rebela Contra uma pessoa Com quem você se relaciona Também É uma rebelião Contra Deus Porque Deus diz Que nós devemos Suportar uns aos outros E devemos nos amar Uns aos outros Veja aqui Salmo 107 Versículo 11 e 10 Assentaram-se nas trevas E na sombra mortal Aflitos acorrentados Pois se rebelaram Contra as palavras de Deus E desprezaram o desígnio do Altíssimo E desprezaram A direção de Deus Verdade Ficaram aflitos Acorrentados Na sua rebeldia No seu pecado E pagaram um preço muito alto Então isso aqui É um dos motivos Pelos quais As pessoas Não recebem as bênçãos Fica travada São rebeldes Lê a Bíblia A Bíblia Diz aqui algo Mas ele não deixa Ele entra na Bíblia Ele lê Mas a Bíblia não entra nele Ele lê Acha bonito Sabe que Deus está falando com ele Mas não se entrega O coração está duro É aquela pessoa Que você é crente Sou crente Mas para mim dizer Que eu sou crente Eu preciso primeiro Ser obediente a Deus Como é que eu sou crente Se eu estou dizendo Que sou crente Eu estou dizendo Que sou filho de Deus Como é que você diz Que é filho Você diz Que tem um pai E não obedece A seu pai Então não há paternidade Se não há paternidade Você não tem pai Por quê? Porque você é um fora Da lei de Deus Fora dos preceitos de Deus Fora do desejo de Deus De lhe fazer feliz Aí não funciona Por isso que muita gente Não é abençoado Por isso que muitos Pedem a Deus E não recebem Porque quando eles estão orando Ele está dizendo Olha Para me pedir É bem ligeirinho Mas para me obedecer Não obedece Aleluia O que foi que Deus disse Para Moisés no deserto Moisés eu vou destruir Esse povo Vou levantar de você Uma grande nação Esse povo é um povo Da cerviz duro Que é cerviz cabeça É um povo da cabeça dura É um povo que não entende O que eu faço por eles Deus estava fazendo Brotar água da rocha Descer cotornizos do céu Havia a coluna de fogo Para aquecê-los à noite A chequená A nuvem Para proteger-los Do calor durante o dia Mas mesmo assim Eram desobedientes Isso parece com muitas pessoas Que dizem ser de Deus Mas não ouvem a voz de Deus E não obedecem a Deus E ainda querem ser abençoados Nós vamos fazer Uma sequência de mensagens Falando sobre Motivos que lhe roubam a bênção Motivos que lhe tira A alegria de viver Na presença do Senhor Aleluia Nós vamos orar agora Tá bom? Hoje o assunto Foi sobre rebeldia Que a palavra de Deus Compara Ao pecado da feitiçaria Você veja que Deus diz o que? Deus diz que Os feiticeiros Não herdarão o reino de Deus Então logo o rebelde Não vai herdar o reino de Deus Por quê? Porque está escrito Que a rebeldia É semelhante O pecado da feitiçaria Então Rebelde e feiticeiro São iguais Não tem diferença A palavra de Deus Os compara Coloca um do lado do outro E diz Olha tudo aqui Tudo igual Então se um está condenado O outro também está Por isso que o crente Que é obediente O crente que é prudente O crente que ouve O conselho de Deus E segue o que ele ensina Será feliz Vamos orar amados Vamos fazer uma oração E pedir a Deus Um coração obediente Vamos orar dizendo Santo Deus Eterno e poderoso Pai Senhor nós sabemos Que o Senhor ama Um coração obediente Por isso nós queremos pedir isso Um coração obediente Deus Um coração paizinho querido Deus amado Que ouve a sua voz Deus que segue Os seus preceitos Que ouve os seus mandamentos E anda neles É isso paizinho Que nós queremos Viver Pai Na plenitude do teu amor Do teu carinho Da tua direção Não Senhor Não nos deixa caminhar Sem a tua presença Não nos deixa caminhar Sem a tua direção Pai a tua palavra diz Que o Senhor arranca o coração Coração de pedra Sim E coloca um coração de carne Então paizinho Se nós temos um coração duro Quebra A tua palavra diz Que a tua palavra É martelo que esmiuça Penha Que quebra pedra Deus Então quebra pedra Dos corações Dos corações Duros Pai Corações que não querem Te obedecer Que não querem andar No teu caminho Que não querem viver Para ti Pai nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que sejam quebrados Pois Pai querido O homem não é nada Sem a tua presença Sem a tua direção Sem obedecer A tua palavra Visita Paizinho querido Deus amado Cada um dos teus Filhos e filhas E muda Deus Os seus pensamentos Dá Deus Uma direção Do céu Molda os corações Nós somos Vasos Nas mãos Do divino oleiro E é isso Que nós queremos ser Nós Deus Queremos ser Transformados Pelo teu amor Pela tua misericórdia Pela tua palavra Pelo teu santo espírito Que habita em nós Nos ensina Paizinho querido Deus amado A fazer a tua vontade A viver na tua presença Enche-nos Essa manhã De alegria E faz em nós Segundo a tua vontade Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que fazem a tua obra Junto conosco Com muito amor E carinho Sim Pai Abençoa os que tem Votos e propósitos Com esta obra Com a casa do Pai Abençoa Pai querido Teus filhos e filhas Que pedem oportunidade Para ajudar esta obra Os que amam E oram por ela Por saberem que ela é uma obra Do teu coração E muito obrigado Senhor por tudo Grande É o teu poder Tua honra E tua glória Nós louvamos O teu nome E agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Nosso pedido É que você se inscreva Aqui no canal Marque o sininho E compartilhe Exatamente Com pelo menos Dez pessoas Com o maior número De pessoas Coloque nos seus grupos De WhatsApp No seu Facebook Compartilhe Amém Ajude a obra de Deus E até daqui a pouco No culto do lar Fica na paz Fica na paz Deus abençoe Em nome de Jesus